Ah! Calma, monga! Ah! Peguem um quilo de alimento não perecível e fuja para as colinas! Fazia a bicha máster que era dona do lugar, maldosa, malvada, porque eu era ator e não sabia. Salve, salve, viajantes, sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus hoje mais cedo. Peraí que tá puxando. Tô puxando aqui. Tá puxando o cabo aqui. Ih, saiu. Ih, deu ruim agora. Deu ruim. Subiu o seu também? Não, o meu tô... Só fez um... Ah, então tá bom. A gente já corrige aqui, mas... Não tem problema, não tem problema. A gente tá começando assim, né? Eu falei a frase que faz a live não cair, então a live não vai cair. Não vai cair, né? Não pode cair, né? Porque a gente tem um convidado de peso aqui. Talvez ele faça a live cair. Ó, vamos trocar ideia aqui com o Fábio Porchat, cara! A gente contratou um coral pra fazer isso, mas... Essa parede normalmente não é dessa cor. Ela está em homenagem a quem? É o Judite. É o Judite! Eu vou a lugares agora, o Judite. Sabe que o meu maior pesadelo é que com 70 anos tá pintado de azul no teatro, falando Judite! Judite! E aí tá tirando dinheiro de umas 40 pessoas. Ah, eu lembro dele. Ele era muito engraçado. Gozado ele era. E o meu maior medo é esse. Não, você veio aqui pra gente contar os clichês da sua vida, entendeu? Verdade. Obrigada por ter vindo. Sempre, claro, lógico. Muito, muito obrigada mesmo. Me fala uma coisa, você, a primeira vez que a galera te viu foi aquela vez no Jô. Sim. Quando tudo aconteceu. Mas como é que foi antes disso? Como é que você chegou ali? Eu, na verdade, nunca quis ser ator. Eu nunca quis ser artista. Não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Mas, olhando hoje, era óbvio que eu queria ser ator e queria ser artista. Mas é que eu não... Você não sabia que queria. É, eu sempre fiz teatro na escola. Sempre fiz... Fazia peças na escola. Eu sempre fui muito falante, aparecido. Expansivo. Sempre gostei muito de contar história. Muito expansivo. Na infância toda, na adolescência inteira. Então, eu sempre fui essa pessoa. E mesmo depois que terminou a escola, eu ainda fazia uns cursos de teatro. Mas eu não falava assim, eu quero fazer esse curso, que daí eu vou me profissionalizar. E aí eu vou... Eu fazia porque ali eu me sentia muito bem. É lógico. Eu tinha uma cabeça mais aberta nesse sentido, assim. Eu venho de uma coisa muito tradicionalzinha, quadradinha. Faria limer. Então, eu olhava aquele grupo de teatro e pensava, nossa, que lugar é esse? Que ótimo estar aqui. Eu posso trabalhar de camiseta? De chinelo, né? Eu posso trabalhar sem camiseta. E aí eu... Mas mesmo assim, eu me formei na escola e fui fazer faculdade de administração. Que é muito aquela faculdade que a gente... Quem não sabe muito o que é da vida, faz porque, no fim das contas, serve pra alguma coisa. Sim, engloba muitas coisas aí. E eu tava adorando a faculdade, inclusive. Eu tava indo muito bem. Eu odiava matemática, por exemplo, na escola. Na faculdade tinha lá dados, estatísticas. Eu gostava daquilo. Contabilidade. Contabilidade. Eu achava aquilo meio interessante. Mas eu tava meio fadado a ser o engraçado do trabalho. Aquele cara que, na festa de Natal, ia fazer umas piadokas, ia subir na mesa. E a galera que ia assim... Ih, chegou o Fábio. É, lá vem. O tiozão do pavê. O tiozão total. Eu seria essa pessoa. Que daí, um dia, iria na empresa, um artista. A pessoa fala... Cara, o Fábio também é muito engraçado. Ele imita aqui, ó. Ele imita. Ele imita, exatamente. Então, eu ia ser essa pessoa. E na faculdade, na SPM, eu tava sendo já essa pessoa. Porque eu ficava nos intervalos fazendo piada pra todo mundo. Eu narrava jogos como o Paulo Bonfá e o Bianchi faziam. Que eu era muito fã. Sou fã, mas naquela época eu era fã do rockball. Então, eu narrava os jogos da faculdade como eles narravam. Da MTV, né? É, da MTV. Eu imitava. Eu imitava. Eu fazia umas imitações de Paulo Maluf. Olha só. E é uma pena que eu perdi isso. Eu não sei mais imitar as pessoas. Eu adoraria imitar. Eu fazia um Alexandre Frota. Eu fazia alguma coisa assim. Ia agregar, né? Ia. Ia. Me ajudava ali a fazer uma Zé Graça com o povo. E eu fazia umas imitações também da minha cabeça. Da monga. Aqui é conga, mulher gorila, ou é a monga? Monga. Aqui no Rio é a conga. Aí eu falo a monga, o pessoal acha, inclusive, que é meio politicamente incorreto. Eu falo, não, mas aqui São Paulo é a monga. Mas era o nome dela. É, mas no Rio é a conga. Ah, a conga. A mulher gorila. E aí eu fazia a narração da transformação da monga. Era uma coisa muito louca. Eu fazia até na escola. Porque eu estudei na mesma escola durante a vida inteira. Da primeira série ao terceiro colegial. E no meio do terceiro... Nossa Senhora do Morumbi. Que eu amo esse nome, Nossa Senhora do Morumbi. Porque Nossa Senhora tem tanto lugar pra casa. Ela foi ao Morumbi. Porque ela sentiu que o Morumbi tava precisando dela. Morumbi tem uma Nossa Senhora sem deles. Ela falou, será que eu vou... É tão longe que tem uma Nossa Senhora só pra ele. Eu vou pra Eritreia salvar o pessoal. Não, não. Eu vou ao Morumbi. Abençoar aqueles branquinhos, héteros, cisos. Todos riquinhos que estão na escola. E aí a Nossa Senhora do Morumbi eu estudei lá. Que era uma escola muito legal, de verdade. Era rodeada de árvore, de mato, assim. Ainda é. E era muito gostoso de estudar lá. Eu estudei a vida inteira lá. Mas, obviamente... Manteve amigos? Muito. Até hoje. Os meus amigos todos daqui, da infância, são hoje lá. Porque eu estudei na mesma escola. E aí... Só que no terceiro colegial, meu revolto... Você quer dizer, adolescente imbecil, né? Como todo adolescente. Eu falei, não, eu não quero essa escola. Tá muito chata. Eu quero mudar de escola. Em junho eu decidi mudar. No último ano. No último semestre. No último semestre. E eu não tava nem indo tão mal de nota, assim. A ponto de isso ser uma desculpa. É só porque eu cansei. Não quero mais. Essas pessoas. E aí eu fui... Há 30 anos com os caras. Só que que escola aceita alguém em junho do terceiro colegial? Só a mais podre aceita. Só as piores. E eu fui estudar no Indac. Que era uma escola que ficava ali no Morumbi também. Na cidade de Ardinha. Ele perto da ponte. Só não tinha Nossa Senhora. Não tinha Nossa Senhora. E era uma escola só de repetentes. De gente perturbada. De pessoas que não tinham como estudar. Porque faziam, sei lá, ginástica olímpica. E eram atletas. E tinham que ir pra lá só pra passar de ano. E eu fui com o meu amigo pra lá. Meu melhor amigo. A gente falou. Vamos mudar? Vamos. Falei pro meu pai. Eu quero mudar de escola. Ele falou. Se a mensalidade for a mesma, pode. Meu pai não tava nem aí. E aí eu mudei pro Indac. Que por acaso tinha um curso de teatro muito legal. Olha aí. Foi aí que te explica. Eu também fui fazer o curso de teatro do Indac. E me mudei pra essa escola. Que era uma loucura essa escola. Era uma escola que realmente, assim. No meio da aula. E começava a gritar assim. Mortal. 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 Que isso, gente? Mortal. Aí os alunos abriam as cadeiras. Isso foi no meu primeiro dia de aula. As pessoas abriam a cadeira. Aí um aluno saía. Vinha do lado de fora. Saia correndo. E dava um mortal dentro da aula. Da sala. Tomou. E todo mundo... E aí eu olhei e falei. Que lugar é esse? O que tá acontecendo? Uma combina com a sua personalidade. Muito. Eu amei aquele lugar. E assim. Era uma casa. Do nada. Era do nadão. E era uma casa. Então a gente tinha aula, assim, na sala. Eu tinha aula numa sala que tinha lareira. E aí um dia o professor de química distribuiu as provas corrigidas. Todo mundo... A gente não quer nem saber. Joltou na lareira e atiou fogo. Nas provas. O professor foi muito bravo. A química e combustão. Um dia, eu lembro desse dia, que a gente tava nessa aula de biologia ou sei lá o que que era. E um aluno levantou do nadão com uma pedra na mão. Jogou numa janela e sentou de novo. Então a gente arrebentou a janela e sentou. O professor olhou e falou. Quem foi? O cara, não sei não, professor. Não sei o que que foi. E eu olhei e falei. Que louco. Só tinha doido. Só tinha doido. Tinha um cara que tinha caído um poste na cabeça dele. E ele tinha um dreno. Então ele não conseguia acompanhar a aula. Ele era o mais inteligente. Ele não conseguia escrever. Então tinha uma pessoa que ficava do lado dele escrevendo a matéria pra ele. E o pessoal... E o poste, se não me engano, quem derrubou na cabeça dele foi o menino que jogou a pedra na janela. Era um caos. Tinha um cara adepto ao vampirismo. Ele ia vestido de capota preta. Com a cara toda branca, um cabelão grande. Assim, ele era adepto. Ou ele acreditava no vampirismo. Não sei nem o que isso quer dizer exatamente. Eu acho que só deram o crédito de rolê aleatório pro Ronaldinho Gaucho porque não conhecia a tua sala de aula. Meu Deus. Cara, era muito... Porque você ia ganhar. Parece muito que você tá inventando. Muito. E o que que eu fazia nisso, nessa confusão? Eu narrava a monga, a mulher gorila. No meio da aula do professor de matemática. Com certeza a diretoria analisou o currículo dele. Falou, dá. É, esse aqui sim. Se encaixa aqui. E eu fazia assim, pelo menos uma vez por semana. Daqui a pouco eu fazia aquela narração, aquela locução. Durante o dia, ela é uma linda donzela, jovem e gentil. Mas quando a luz do sol se extingue, ela vira a monga. Aí eu fazia... Calma, monga. Peguem um quilo de alimento não perecível e fuja para as colinas. Eu fazia isso no meio da aula, lá uns berros. E as pessoas amavam isso e achavam muito louco. E eu lembro de um dia que a diretora bateu na sala de aula e abriu a porta e falou, Fábio, tudo bem? Desculpa atrapalhar a aula, gente. É que o MEC tá vindo aqui pra fazer a avaliação. Você pode só hoje não fazer a monga? E eu falei, posso, claro. Falou com o menino, não joga pedra hoje, por favor. Não vende vampiro. E o melhor foi que daí... Eu falei, tudo bem. Todo mundo achando muita graça. Aí deu umas duas horas, ela abriu e falou, Eles já foram, se quiser fazer, pode. Essa era a loucura. A diretora não queria que eu fizesse a monga naquele dia. Então essa foi uma escola... Não, mas até eles irem embora. Até eles irem embora. Isso eu achei muito bacana da parte dela. Aí você se formou ali, foram só seis meses. Foram só seis meses de muita diversão. A gente ia, eu e esse outro menino, a gente ia na recepção, a gente falava, Oi, eu queria... E a gente ficava parado assim, os dois. E a recepção, a gente falava, O quê? O que foi? A gente... O que foi? E a gente ficava um minuto parado na posição. E seguia depois e falava com ela. E ela não entendia nada do que era aquilo. A gente ria muito. A gente era imbecil, lógico. O jovem tiktoker tá fazendo dinheiro com isso. Tá vendo? E eu naquela época, nada. Só criando... Que falta nos fez o celular. E aí eu me formei nesse troço. E fui pra faculdade. Eu lembro que quando eu voltei na outra escola antiga pra conversar com os meus amigos, todos eram da outra escola. Mas lá você fez teatro, nessa escola daí. Nessa eu fiz. Fazia à noite um curso meio pré-profissionalizante. Mas fazia três vezes por semana. Me apresentei. Pessoas foram me ver fazendo abajur lilás. De Plínio Márcio. Eu fazia. A bicha máster, que era dona do lugar. Maldosa, malvada. E é uma coisa muito louca. Porque eu não sei por... É lógico. É porque eu era ator e não sabia. Mas quando... Tudo isso pra dizer... Você vê que eu respondo longamente. Tudo isso pra dizer que quando eu fui ao programa do Jô naquela tarde, eu fui com a faculdade. Porque as pessoas da faculdade já sabiam que eu era engraçado. Já sabia que eu gostava de aparecer, de fazer as piadas. Eu, no intervalo das aulas, eu ficava contando... Eu ia de grupo em grupo fazendo as minhas imitações dos normais. Eu escrevia textos dos normais. E eles falavam... Fábio, Fábio, conta aqui pra gente. Aí eu fazia ali um texto que eu tinha escrito na minha cabeça. Do Rui Davani. Fazia. Eles riam muito. Ah, que maravilha. Ha, ha. E aí eu ia pra um outro grupo, que ficava ali no meio da quadra. E aí fazia pra outro grupo. Eu fazia, sei lá, uns dez grupos, umas apresentações, assim. E como eles sabiam que eu era essa pessoa... Aí um dia eu tava indo embora. E aí o cara me parou na quadra e falou... Fábio, amanhã a faculdade vai lá no Jô assistir ao programa. Você não quer ir, não? Aí eu falei... Ah, é, lógico. Pô, o Jô, incrível. Ele falou... De repente você pode fazer lá. E eu falei... Não, não. Então entrega seus textos pro Jô. Eu pensei... Ah, pode ser legal entregar os textos pro Jô. Aí eu fui pra casa e imprimi os textos. No dia seguinte fui lá na faculdade. E fui com os textos na mão. E eu tinha... Queria até achar isso. Uma fita VHS que eu tinha gravado. Oh, meu Deus. Eu fazendo Rui Avani. Pra mostrar. Pra mostrar. O Jô e tal. E aí eu sentei na cadeirinha pra ver o Jô lá entrevistando pessoas e tal. E aí na hora eu pensei... Cara, o Jô não vai ver isso. Imagina se o Jô vai pegar a minha VHS do moleque que ele nunca viu na vida. O carro dele para na porta do estúdio. Ele não vai ver a minha VHS. E aí eu... Aí eu nesse meio tempo falei assim... Realmente não adianta eu entregar isso pro Jô. Não vai adiantar nada. Então eu vou pedir pra fazer lá na frente. Realmente é uma pessoa que não tinha a menor noção. Hoje tendo um programa eu penso... Que loucura. Imagina se alguém me pede pra fazer lá na frente um negócio. Olha, sou o caos que é. Tem que pedir autorização. E aí eu escrevi num papelzinho. Eu rasguei meu texto assim. Escrevi num papelzinho rasgado assim. Jô, gostaria de ter uma chance de mostrar um texto de minha autoria baseado nos normais. E aí quando eu dei o intervalo da gravação... Eu saí do meu lugar correndo e fui lá até o Jô. A produção ficou apavorada. Aí eu cheguei, eu jodei o bilhetinho, abracei o Jô. Ele disse, tudo bem? Tudo. Jô, tá aqui? Obrigado. E aí a produção... Ainda dei sorte que a produção não me expulsou. Porque ele deve ter me expulsado de lá. Claramente. Amigo, você não pode fazer uma coisa dessa e tal. Me devolveu pro meu lugar. É porque ele já tava no tempo de voltar a gravar. Foi no impulso assim. Foi no impulsão. E eu pedi pra fazer lá na frente. E aí eu voltei pro meu lugar. Eu peguei o Jô num ótimo dia. O Jô leu aquele bilhete. Deve ter achado curiosíssimo. E aí começou a filmar. Eu vi ele conversando meio com o diretor ali. E aí começou a filmar. E ninguém viu o que tava filmando. Tava todo mundo conversando. Porque ele fez, gente, gente, por favor, por favor aqui. Eu recebi aqui um bilhete. E aí eu falei, caralho, ele vai ler meu bilhete. É, Fábio, é isso mesmo, Fábio? Eu tava ali, é, é isso mesmo. Ele queria uma chance de fazer. Ele falou, bom, então tá bom. Introdução pro Fábio. E a banda começou a tocar. Quando a banda começou a tocar, é que eu entendi. Tá gravando. Porque eu achei que era, ah, o Jô tá lendo aqui pra dizer, ah, Fábio, depois você faz e tal. Sim. Nessa hora, onde tava seu cu? Por enquanto. Em que lugar do planeta? Ainda tranquilo. Eu fui ficando quente, assim. Eu fiquei quente. Eu lembro da sensação de estar ficando quente. O Jô me chamou. Mas eu fazia tanto aquela imitação dos normais. Aquele texto que eu fiz lá. Que você já tava. Eu fazia tanto. Que eu fazia ele já mecanicamente. Era mais uma zoeira. Era mais uma zoeira. E a minha faculdade tava lá. Eles estavam muito, é, animadíssimos. Então o Jô me chamou lá. Mas você tinha um bom material e você tinha torcida. Então você tava um pouco mais assim. Bom material na minha cabeça, obviamente. Que funcionava ali. Porque eu nunca tinha escrito nada. Não, mas eu digo assim. Quando a gente vai escrever uma piada pro palco, você testou, testou, testou. Funcionou cinco vezes, é bom. Exatamente. E aí eu lembro de olhar aquela plateia zona toda e eu expliquei mesmo mais ou menos. Então eu vou explicar. Tem o Rui, tem a Vani. Então eles estão em casa. Aí eu comecei a fazer. E é meio caótico mesmo. É meio lunático aquilo que eu fiz. E a plateia levou tipo uns 30 segundos pra entender aquilo. E você pulando meio o Chaves vendendo churros. É, exatamente. Eu falava, o Rui não sei o que. Ah, Vani, Vani acha que não sei o que. O Rui vem para você não sei o que. É, Vani não sei o que. E aí eu lembro desse momento da plateia não rindo. E uma angústia minha. E de repente teve uma primeira risada. Com um palavrão, lógico. Teve um cocô, sei lá. Um cagar, alguma coisa assim. Que daí teve... Aí eu... Opa, risada. Aí começou... Aí começaram a rir. E começaram a rir de cada piada que eu fazia. Eu fazia uma piada e ria. Foi uma piada e ria. Aí o Bira riu. Aí o Bira riu. Aí acabou. Aí eu olhei para o lado e o Jô estava rindo. Aí carimbou, né? E aí nesse... Aí eu lembro assim, eu estava tão louco fazendo. Que eu meio... Eu lembro dessa imagem assim. Eu meio saio... Eu fora de mim. Me assistindo. Eu vendo... Eu me vendo fazer aquilo. Eu olhando a plateia rindo. E aí eu lembro nesse momento a ficha caindo finalmente. Para usar essa expressão do século XII a.C. A ficha caiu. Ali eu olhei e falei, entendi. É isso que eu quero fazer da vida. As pessoas rirem. Eu quero fazer as pessoas darem risada. Eu sei fazer isso. E é assim que eu me sinto inteiro. Então eu nem pensei, eu quero ser ator. Eu pensei, eu quero fazer os outros rirem. E aí terminou. Todo mundo riu. É, o Jô veio. Que coragem você. Vai para lá, para o teu lugar e tal. Porque noção não tem, né? Parabéns para a Colá, pela coragem. Isso eu gravei em junho. E aí eu gravei... Eu gravei em junho de 2002. Aí eu saí de lá. Imediatamente liguei para a minha tia no Rio. E falei, estou indo para o Rio ser ator. Ela, como assim? O que é isso? Porque a família da minha mãe é do Rio. Eu sou carioca. A família da minha mãe toda é do Rio. E aí eu falei, estou indo para aí. Eu já vi duas escolas. Eu vi a Cal na internet. A Casa das Artes Laranjeiras. Sim. De formação de ator. E vi uma faculdade de cinema. E eu estou indo para o Rio. Ela, mas você falou com seus pais já? Eu falei, não. Ela falou, meu Deus. Mas você não pode fazer. Vai parecer que eu que estou falando. Você vem para cá. Eu falei, não, eu estou indo. Eu vou arranjar uma casa. E aí minha tia falou, não. Você vai morar aqui comigo. Eu vou dar um jeito aqui. Eu falei, não, mas não precisa. Não, claro que você vai morar aqui. Mas fala primeiro com seus pais. E aí eu fui avisando as pessoas. Eu deixei meus pais por último. E foi muito curioso. Porque esse meu jeito de ser, de fazer teatro, de ser engraçado, de narrar coisa, de fazer a monga. Meus pais não faziam a menor ideia disso. Então, quando eu falei para eles. Em casa você não era assim. Não. Eles tomaram um susto. É como se agora a Cris e a mulher falasse para você. Então, eu vou virar veterinária. Estou indo embora. Aí você vai falar, mas de onde? Não, porque eu tenho uma clínica há oito anos. Há oito anos eu cuido de cavalos. Eu castro boi. Aí você, caralho, como assim? Então, meu pai. Então, pode ser bom você tocar nesse assunto. E aí meu pai, eu lembro. Meus pais eram separados, ainda são. E aí eu fui falar primeiro com meu pai. E aí eu falei, eu vou fazer para você o que eu fiz no Jô. E aí eu imitei, fiz os normais para ele. E eu lembro dele falando assim. Ele falou, olha, eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu sei que isso é igual ao que eu vejo na TV. Então, eu acho que você tem que fazer isso que você quer mesmo. Nossa, que incrível. Ele falou, agora é a hora. Vai, você tem dezoito anos. Erra, qualquer coisa você volta. E aí eu fui falar com a minha mãe, que tomou o maior susto da vida dela. Falei, como assim? E aí eu imitei também para ela. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero ser ator. Ela falou, mas você vai fazer o que a faculdade vai trancar? Eu falei, não, não. Eu vou abandonar. Eu vou embora da faculdade. Não, mas é bom ter. Eu lembro das minhas tias falando. Não, mas não é melhor de repente. Porque, lógico, você não incentiva nenhum jovem a ir embora e largar tudo. É bom ter um plano B. Não, é bom ter um plano B. Eu falei, não, vocês não estão entendendo. E, assim, eu entendia que eu estava na minha razão. Mas eles também estavam na dele de falar assim, mas tranca. Eu falei, não, eu nunca mais vou voltar para cá. Eu já achei o que eu quero fazer e é isso. E aí isso foi em junho. Aí eu me mudei para o Rio. Aí eu tirei julho de férias, viajei com os amigos. Só fazia despedida. Todo dia eu tinha despedidas aqui. E isso era que ano? 2002. Nossa, 2002. E aí... Junho te dá umas loucuras, né? Em junho é a coisa que... Menino, vamos sempre tomar cuidado com esse mês, tá? Junho, o sol está em gêmeos. É o seu aniversário, né? Meu aniversário é 1 de julho. Então, é o seu inferno astral. Ah, pode ser. Então. Mas foi o meu céu astral. E aí eu... Aí em agosto... Eu lembro de... Na verdade, o meu mês é agosto. Depois eu vou explicar para vocês. Tá. Cajorro louco, né? Aí eu fui para agosto. Eu fui para o Rio. Eu cheguei no domingo à noite. Eu fui de carro, levando minhas tralhas todas. Aí eu cheguei lá domingo para segunda. Eu cheguei na segunda-feira. Tipo dia 5 de agosto lá. E já tinha aula no primeiro. Primeiro dia de aula de faculdade e de Dacau. Na quinta-feira, passou o Jô. O Jô que eu gravei lá em junho. Não passava, não passava, não passava. E eu ligava para a Globo. Vai ter, não vai ter. Ó, Fábio, é um programa gravado. A gente não sabe. E eu não sabia nem se a minha parte é o ar. Porque eles podiam cortar. Ele podia ter adorado, mas não cabe no programa. É, e eles... Depois de eu ter ligado 30 vezes, também falaram, tira esse moleque. E aí foi ao ar. Na quinta-feira, passou. E o Jô era o YouTube da época. Todo mundo via no Jô as coisas. Melhores do mundo estão aí para dizer, né? Perfeito. Jô com Portugal. E aí no dia seguinte, as pessoas... Caralho, todo mundo viu as... Eu cheguei na casa, as pessoas... Cara, o que foi aquilo outro? Coisa doida. O que era aquilo? Que maluquice. Que legal. E aí na segunda-feira seguinte... Ou seja, eu cheguei numa segunda. Quinta passou no Jô. Na segunda seguinte, a Globo me ligou. Fábio, a gente viu você no Jô. E a gente queria que você viesse aqui fazer um cadastro. Você pode vir aqui agora, hoje? E eu morava do lado da Globo. Porque eu morava no Jardim Botânico. Eu falei, tá bom. Vou. E aí eu fui lá na Globo. E aí cheguei. A moça até falou para mim. Nossa, Fábio, achei que você era mais velho. O pessoal falou que você escrevia, que você fazia imitação, fazia coisa. Ela falou, mas o que é que você fazia? Deixa eu ver aí. Aí eu fiz mais uma vez os normais. E aí a mulher viu. E no que eu estava fazendo, passou uma mulher atrás. Aí ela parou e ficou vendo. Terminou. A mulher, engraçado, divertido mesmo. Aí a mulher que chegou falou assim, cara, eu sou produtora de elenco dos normais. E eu estou indo para o Projac agora, porque está tendo gravação. Quer ir comigo? Eu tipo, caraca, em uma semana eu estou no Rio e de repente a produtora... Falei, quero. Então vai me seguindo que eu vou conseguir a liberação para você. Aí eu fui com ela até o Projac, longe pra caceta. Cheguei lá no Projac, a mulher me entrou. Aí eu fui entrando nos estúdios, eu olhando aquilo. Mágico, né? Que loucura, onde eu estou? Aí eu fui entrando no estúdio e a mulher indo comigo assim, falando. Eu não vi no Jô, mas todo mundo falou que foi muito divertido, muito legal. Aí ela passou pelo cara da maquiagem assim. Oi, tudo bem? Fulano, fulano. Olha quem está aqui comigo, sabe quem ele é? Aí o cara falou, sei o menino que foi no Jô e que fez. O negócio, ah, todo mundo viu aqui, ah, que legal. Ela passou pela mulher do figurino, tudo bem? Olha quem está aqui, a mulher. Ih, o menino que foi no Jô e fez o normal. Gente, todo mundo viu aqui? Ah, vimos e tal. Tá bom. Aí eu entrei no estúdio e estava o Luiz Fernando gravando. Ah, meu Deus. A Fernanda Torres não estava. Aí eu estava ali vendo aquilo ali, que loucura e tal. E aí terminou de gravar, o Luiz Fernando vem passando, olha pra mim e fala assim, você é o ator? Aí eu falei, não sei. Porque eu não acho. O que eu respondo? Aí eu falei, qual? Não, não, ele não, o que foi no Jô e fez os normais. Eu falei, Soli, como é que era isso? E aí eu fiz os normais. Ah, pro Luiz Fernando Guimarães. Pro Luiz Fernando Guimarães. E é muito doido, porque eu não imitava. Eu imitava assim, o jeito. O texto tinha um DNA dos normais, que eu amava os normais. Mais do personagem do que imitar ele, pessoal. Eu expliquei isso, me fiz ali a imitação, juntou a equipe pra ver. E aí terminou, ele achou, você tem mais textos e tal? Aí eu tenho, tinha levado uns textos. Ele, ah, deixa isso aí. Eu imprimi pro Jô, mas tudo bem. E aí eu levei a fita constrangedora, levei os textos e deixei lá com a produção. A gente vai entregar pra Fernanda Young, pro Alexandre Machado. E eu voltei pra casa, a mulher, ó, tá aqui meu contato. Voltei pra casa, tipo assim, cara. Desacreditado. Aconteci. E aí nada mais aconteceu. E aí nunca entraram em contato comigo. Limbo. Aí eu me formei na Cal, fiquei três anos e meio. Aí fui. Porque lógico... Mas era pra você estar lá nesse momento. Você teve um chamado, você foi pro Rio. Na verdade, a sensação que me dá é... Ali foi a prova de que escolhi o caminho certo. Se eu acreditasse em alguma coisa... Se eu acreditasse em alguma coisa, eu diria, Isso é um sinal dizendo, Fábio... É isso, é isso, mas ainda não. Mas ainda não. O que é maravilhoso. Essa voz pareceu a voz de Deus lá do irmão Teu. Sim, irmão Teu. É o Chico Anís a voz de Deus. É, você vê? Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho